Eu acho que o Luciano é mais velho que eu, não é o cara não, hein? Eu lembro quando eu assistia na televisão, quando eu via o Lucas Silva e Silva, o Lucas Silva é maior que eu. De uma vez por todas a gente vai começar a nossa série no Manual do Mundo mostrando o que tem dentro das coisas. Pra começar muito bem, eu escolhi uma televisão gigante pra gente ver, uma televisão de projeção. Talvez você nunca tenha visto na sua vida essa TV. Então tá aqui hoje com a gente, Luciano Amaral. Esta é mais uma edição de Diário de Bob, de Lucas Silva e Silva. Falando diretamente do Mundo da Linda. Ei, Nino, volte aqui! Como é que vocês sabem meu nome? Ah, as razinhas falaram pra gente e eu me chamo Pedro. Oi, Pedro. Fala, Iberê. E com certeza já, alguma vez já apareceu dentro dessa coisa imensa que a gente trouxe pra gás. Eu vou confessar que eu acho que sim, porque afinal muita gente chega pra mim e fala assim, nossa, você fez parte da minha infância. E acho que muita gente na infância tinha uma televisão, ou não tão grande como essa, porque eu não tinha uma televisão dessa. Não, eu vou falar, eu vi uma televisão dessa na casa de um amigo rico que eu tinha. Eu tinha uns 12 anos e, cara, era uma coisa que você chegava e falava. Cara, imagina pra mudar de casa. Como é que você leva um negócio desse tamanho? A galera tá olhando de frente, mas vamos virar de lado aqui pra ter uma ideia. Olha isso aqui. Eu, é muito grande. Eu que sou desse tamanho todo aqui, eu cabe tranquilamente aqui dentro dela. Eu acho que a gente cabe dentro desse negócio. Vamos tentar levantar, só pra... Vamos tentar. Cabe, não, 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 não é. É, de dois não dá. Eu vou botar aí umas cenas da gente transportando, senão esse negócio vem em cima do meu carro. Mentira. O que a maioria das pessoas tinha em casa era uma de tubo. Era de tubo. E como usou na CRT, né, que tinha um tubão dentro e saía um monte de raios, jogava lá, acendia. Essa aqui, cara, a gente vai desmontar e você vai ver que ela funciona do jeito muito mais legal do que a de tubo. Vamos começar desmontando esse negócio? Pra você que nunca usou uma parafusadeira elétrica, você não sabe como isso aqui é vida. Isso é a melhor invenção do homem. Ela é tão forte que a gente já fez o motor de barco. E tem até uma lanterna aqui, essa aqui é mega profissão. Eu botei uma hélice na ponta e a gente saiu navegando. Olha esse selinho aqui, ó. Cuidado, risco de choque elétrico. Não abra. Ou seja, já nem é pra abrir, mas vamos abrir. Vamos lá, né? Assim, se a gente tomar choque, viraliza. Meu Deus do céu. Eu não abri essa televisão ainda, mas eu pesquisei como ela funciona. O segredo tá aqui, ó. Parece um projetor mesmo. São três projetores. Ela projeta pra trás, aqui dentro a gente já vai desmontar pra ver o que que tem. Mas ela projeta pra trás e joga a imagem pra frente com três cores e mistura as três cores. Mas o que tem de aviso aqui dentro... Tem muito aviso, atenção! Aviso um, aviso dois, aviso três! Não, eu vou... Esse selinho aqui eu faço questão de ler. Eu vou tirar uma foto com o meu celular e colocar depois, ó. Esse produto contém componentes perigosos que podem emitir raio-x. Tipo um ciclope do X-Men. É, você vai saber o que a gente pode se transformar. São perigosos contra a emissão de raio-x. Pode implodir e soltar raio-x. Seguinte, esse negócio só vai soltar raio-x se tiver ligado. Um raio-x não fica guardado, assim, a menos que tivesse uma coisa... Sei lá, um césio, alguma coisa aqui dentro, mas não vai ter. Tem muita peça pra fazer uma TV funcionar. Você tá ligado que é muito perigoso desmontar a TV, né? Por quê? Porque a televisão tem capacitores dentro. Capacitor é tipo uma bateria que ela é capaz de descarregar toda a carga de uma vez só. Se você encostar a mão, você toma um choque daquele que você sai voando. Mas uma televisão quando fica muito tempo parada, será que ainda tem... É, então. Ela tá há muito tempo parada e tem mais um instrumento que a gente fez aqui. Isso aqui... O que é isso? Ele tá ligado num fio que tá ligado num terra. Então se a gente encostar isso aqui numa coisa que daria choque... Vai descarregar. Vai descarregar. E como você sabe o que é um capacitor aqui? São todas essas bolinhas... É, não... É, todas essas coisinhas pretas que parecem um prédiozinho. Isso aqui, por exemplo, ó. É um baita de um capacitor. Normalmente os cabos, quando são muito grossos, indicam que passa muita energia. Então não é legal a gente colocar a mão. Cara, o que tem de madeira? Então, a estrutura dessa TV é uma madeira pra caramba, né? Cada cabo desses, como são três, cada um é pra um projetor. Cada um é pra um projetor. Mas ele tá concentrado, ele sai tudo daqui, ó. Que eu não consigo arrancar. Não, consegui arrancar um. Pronto, ele foi alisado. Agora ele tá bonzinho. Calma, tá tranquilo, tá bonzinho. Essa televisão, ela não é CRT, mas isso aqui é CRT. Ah, tanto é que tá escrito aqui, né? CRT, B, G e R. Que na verdade é Blue, Green e Red. É. Acredito eu, cada cor. Azul, verde e vermelho. É muito louco, né? Como as cores se misturam e você vê uma projeção séria. A imagem dessa televisão era horrorosa. Não era Full HD, não. Vamos tirar a parte de cima? Vamos. É muito boa essa parafusadeira. É muito rápida. Cara, a gente tem quatro objetivos desmontando esse negócio que eu esqueci de falar. Primeiro objetivo é a gente se divertir. Ah, eu já tô me divertindo porque eu nunca tinha desmontado uma trilha assim. É a gente descobrir o que tem dentro. Terceiro, é a gente aprender alguma coisa com o que tem dentro. E o quarto é aproveitar, tentar aproveitar pra alguma coisa o que tem dentro. Mas você acha que dá pra aproveitar com algo tão assim, tão antigo? Tudo isso é desculpa pro primeiro objetivo, né? Ah, com certeza. Que é se divertir de fato. Mas você desmontava coisa quando você era moleque? Desmontava muito. Mas você desmontava coisa quebrada em geral. Ah não, uma vez, meu pai tinha uma moto. Aí eu falei pra ele, pai, posso desmontar sua moto? E ele tava, sei lá, no telefone, alguma coisa. Você falou, pode, pode. Aí eu catei uma chave de fenda e fui desmontando tudo que era desmontável com chave de fenda. Eu tirei o espelho. Eu fiz um monte de coisa. Cara, meu pai na hora que viu. Mas ele ficou numa felicidade que sim, eu não imagino. E a moto voltou a funcionar? Não, o pior é que ele lembrou que ele tinha deixado. Isso foi bom, né? É, parafuso é uma coisa que a gente pode utilizar em outras coisas hoje. Ah, mas parafuso é café com leite, vai usar em outra coisa. Meu Deus. Agora vai dar pra ver exatamente como funciona. Ó, três projetores, um azul, um verde e um vermelho. Eles jogam nesse espelho. Que reflete no celular. E jogam pra essa tela. Agora, essa tela aqui, ela é mole e tem uma coisa. Isso aqui é uma lente fresnel. Lente fresnel é tipo uma lupa, só que ela não é gordinha. Ela é feita em camadas. Isso aqui dá para fazer um concentrador de raios de sol. Será que a pessoa que tinha essa televisão assistiu algum programa que eu fiz? Ah, eu tenho certeza que sim, né? Olha só. Vamos virar de frente aqui. Olha os autopaletes. Olha, eu acho que fiz uma boa compra pelo Mercado Livre, hein? O que você assistia quando você era moleque? Assistia você, ué. Não. Mas o que mais você gostava de assistir? Não, cara, eu era da época de ouro. Peguei aquela época de ouro da TV Cultura, que passava X-Tudo, Anos Incríveis, o Pica-Pau. Você gostava de Bikman? Nossa, eu adorava o Bikman. Você é meio que o Bikman, né? Você é meio que o Bikman. Mas o Bikman não ensinava a fazer muita coisa. Não, né? E aí, será que dá uma boa tela de matar formiga? Não, matar formiga... Olha o tamanho disso. Acho que mata elefante essa tela aqui. Vamos fazer carinho nos fios. Com fios, com fio terra. Ele é uma mini televisão, cada um desses. Isso aqui é uma bobina de... É como se fosse um fusível. Uma válvula. Uma válvula, exatamente. Vamos tirar para ver direito. Eu acho que a gente vai tirar uma lupa nervosa daqui, viu? Sabe por que dá uma implosão? De verdade mesmo? Não, por que? Porque dentro do tubo não pode ter ar. Os elétrons saem do fundo do tubo e são jogados para frente. E se tiver ar no meio, ele bate. Ele desvia e... Ele erra tudo. Então, se você quebrar isso aí, vai ter vácuo, né? Então, o vidro tende a... Você diz aqui dentro. Aqui dentro, é. Olha aqui. Já está o formatinho de uma televisãozinha aqui. É, um microtubinho, na verdade, né? É um minitubo. O que você imagina que deu para fazer com essa lente? Bom, dá para fazer um projetor de celular, que a gente já fez. Se coloca um telefone celular atrás da lente, você projeta. A gente também já fez um projetor tipo do Batman. Aí você usa uma lanterna. E fora que é uma bela... Esse é um belo projetor, né? Para olhar, né? Agora sim. Nossa! Olha alguma coisa. Coloca a mão na frente. Putz, seu olho fica gigante, cara. A imagem... Fica de ponta cabeça. Fica de ponta cabeça. Vamos mostrar para quem está assistindo? Fica de ponta cabeça. Está vendo? Nossa, tem óleo dentro do negócio. Nossa, agora que eu vi. Credo. Será que é óleo isso aqui? Eu pensei que era um líquido. Não, não. Vai ser um mental. É, vai ser um bom óleo, inclusive. Olha só. Vamos tirar isso aí, tipo... Se é que não é um líquido radioativo, mais uma vez. Vamos usar... E quem está com luva não será atingido. E nem terá seu DNA modificado. Pule a minha mão! Pegou a sua mão? Não, brincadeira. Mas é que se pegar assim, a gente não sabe o que é. A gente tem cheiro. Sabe aquelas coisas, tipo, não inalar e nanananã? Em caso de inalação, é ver os produtos ocorrentes. Mas tem... O que é essa coisa fazendo dentro de uma televisão? O que será que era isso? Ah, agora você tirou. Olha. Isso é parte de todo... É o tipo da coisa que você olha, se sente vontade de fazer alguma coisa, mas você não sabe o que, né? É, não sei o que. Eu estou com vontade de quebrar esse um também. Mas não era isso que você falou que estava em vácuo, que pode causar uma implosão? É, justamente... Ótima ideia! Eu acho que esses alto-falantes estão bons, cara. Eles estão com uma cara tão boa. Mas será que evoluíram muito os alto-falantes? Potência, consumo... Tamanho, principalmente. Bom, se não der para utilizar os alto-falantes... No mínimo a gente ganha um imã, né? Gigante! Olha o tamanho desse imã aqui. Nossa, e esse tem um do lado e um atrás ainda. O meu objetivo é não estragar o alto-falante. Não, mas aí você puxa o cabo, não do alto-falante. Meu, uma coisa eu percebi. Os cabos dessa televisão são meio bravos, né? São meio resistentes, né? É, eu acho que não se faz mais coisa nesse nível não, hein? Minha mãe diria, Iberê Tenório, como antigamente não se faz mais. É, mãe, é tudo igual. Nossa, a gente pode tirar isso? Isso aqui é um isolante acústico. Tudo isso aqui que a gente está vendo é tudo feito de madeira e é só caixa de som. Porque aqui dentro não tem mais nada. O que me leva a crer que essas caixas de som são muito boas. Pena que o Luciano colocou o dedo no meio dessa aqui. Olha o que aconteceu. Eu coloquei o dedo aí no meio? Eu acho que essa caixa de som vale um telefone celular novo. Tipo aquele que está em cima ali. Mentira, que eu não fui eu. Não é possível. Foi assim, porque a minha eu tirei com fio e tudo e você não tirou. Não é possível. Alguém já deve ter desmontado essa TV. E colocado o dedo. É. Eu estou vendo que ela tem muitas entradas também. Olha quantas entradas. Tem vídeo componente, tem entradas RCA, entrada de antena, VHF, UHF. Nossa, essa televisão tem 1080 aí. 1080? Putz, a gente desmontou. Será que esse CRT projetava 1080? A fabricante vai mandar um... Vocês não sabiam o que estavam falando? Porque essa era um dos top projetores. Mas eu ainda acho que falta quebrar esse tubinho. Eu também acho que a gente pode fazer isso já que você quer tanto. Mas era bom a gente se proteger dessa bagaça. Dessa bagaça. Isso aí tem cara de que não vai dar boa coisa. Tem cara que não vai dar boa coisa. Para você, eu vou dar esse aqui. Eu não cozinho um desse. Nossa, eu acho que pingou aquele líquido nojento no meu óculos. Ah, tranquilo. Não faz mal para os olhos, não. Pode colocar. Não, acho que é água. Está chovendo. Não sei se no vídeo dá para ver, mas está caindo um pé d'água aqui. A gente está em uma garagem meio alagada. É bom que você pegar fogo já tem a chuva para nos ajudar. Não, isso aqui está ligado no terra. Tá. Se eu dar contato no alicate e tiver alta tensão, a alta tensão não vem para mim. Vai para o terra. Faz sentido? Faz. Vai fazendo aí rapidinho que eu vou pegar um copo d'água e já volto. Não, não tem. Isso aqui não liga faz muito tempo. Não, não tem. Isso é uma mini televisão. Não, e aqui tem algumas etiquetas que não estão em português. Dizendo que não é para quebrar. Mas que a mensagem é a mesma. Mexeu nisso aí, você está ferrado. Mas é muito louco que está escrito do not enter. Não entre. Eu fico pensando como a pessoa vai entrar. Você entrava nesse negócio. Eu conseguiria. Mas por que eu vou falar no enter? Sabe para que servem esses tubos de cobre aqui? Não. Eles são eletroímãs. Na hora que você joga o raio de elétrons, você direciona para onde ele vai na tela. Por isso que você não pode colocar o ímã perto da televisão CRT. Lembrava que ficava até marcado na televisão. A gente já fez o Manual do Mundo até para mostrar como que faz. O Iberê, você acha que era verdade que a gente colocava aquela palha de aço na antena? Funcionava o sinal ou era um negócio mais psicológico? Cara, eu não sei. Porque você aumenta a antena. Você aumenta até. Você amplifica ali, talvez. Você tem mais metal na antena, mas no formato de um bombril. Mas se você é engenheiro eletrônico e está assistindo a gente, e aliás, vocês vão dar bronca pra caramba por causa que eu fiz isso. Mas fala aí se faz sentido colocar um bombril na antena. Olha, Luciano. Quase eu. Não, eu esqueci de falar, mas não é pra você. Isso é em casa, né? Porque é uma marca japonesa e quando a gente fizer, vamos fazer bem seguro, pra não conseguir ele desmontar. Aí tá com os caras. Não, vamos desmontar. Calamba, eles estão tocando naquele líquido que colocamos. Tiramos de Fukushima só pra... Guardamos em televisores. Brasileiros são muito idiota. Todo lixo atômico que a gente cortou dentro da televisão. Nossa, velho. Você prestou atenção no que tá escrito aqui? É a concorrência da marca de TV. É sim. O tubo é feito pela Panasonic. Na real, isso é tudo os Illuminati que são donos dessa... Certeza. Eu ouvi dizer que os Illuminati são donos também do Manual do Mundo. É, isso faz tempo já. Eu vendi logo que começou da View. Que treco esquisito. Cara, é muito esquisito. Isso aqui é obra de alienígenas. A tecnologia, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não fabricava uma TV assim. Não? Não sei. Será? Mas eu acho que com uma marretada, ela abre o bico. Você vai? Face shield. Eu nunca achei que eu ia usar um face shield. Não, tá tudo tranquilo, Belê. Vai lá. Sem medo. Meu Deus. Do céu. Não, tá saindo um pó. Ou seja, a gente já inalou o líquido, tocou no líquido e agora inalando esse outro pó. Isso aqui provavelmente é uma camada de fósforo, alguma coisa que não se deve colocar a mão. E aí não é por a mão de verdade. Bom, a gente está abrindo para vocês não fazerem em casa, né? É, basicamente isso. Essa é a intenção. É, essa é a ideia. Então... A gente está num ambiente controlado. Mas se acontecer alguma coisa, quem se dá mal é a gente, não você. Fechou? Você adesiva aqui, inteligência. É, porque sempre... Não sabemos mais como abrir isso aqui. Vamos usar inteligência. É, porque é o apelido dessa marreta aqui. Deu para aproveitar quatro alto-falantes. Que são bem legais. Mas mais do que isso, mais do que os alto-falantes. É, uma lente Fresnel que... Vamos ver se rolam super física com essa lente. Sem contar que você ainda pode arrumar, dar um trato na hora de sair com aquele espelho que estava ali dentro. Não, mas aquele espelho deve ter uma qualidade bizarramente boa, cara. Cara, eu não estou acreditando que fazia 1080 essa TV. É, eu também acho que era tipo aquela televisão que dá um downgrader. Você coloca 1080 e ele vira 480. Nessa televisão eu não apareço mais. Nessa televisão eu acho que você não tem mais muita chance, viu? É.